Quero apresentar para vocês o meu business de fotografia de retrato, Graziella Giglioli Portrait. Pode parecer estranho que eu que sou uma viajante apaixonada, tenho um business de fotografia de retrato em São Paulo, mas não é não, porque tudo que eu aprendo nas minhas viagens, eu trago para as minhas sessões fotográficas. Eu descobri nessas minhas viagens pela África, Ásia, Europa, Oceania e Américas que a necessidade de acolhimento e o apreço à beleza permeiam todos os povos e está presente em tudo que é humano, independente do lugar e do tempo. O meu trabalho cria um ambiente de acolhimento para ser possível, então, nascer a beleza através daquele ambiente de segurança e tranquilidade. As sessões de foto podem ser individuais, em pares, por exemplo, duas mulheres, um casal, uma avó e uma neta, um genro e uma nora, mas também podem ser em família, desde a mais tradicional até a mais alternativa possível. O meu jeito de fotografar é tranquilo, é leve, é suave, descontraído, sem preconceitos e zero estresse. Nas sessões fotográficas, tudo é pensado a partir da particularidade de cada um, porque cada pessoa tem uma maneira de pensar e isso tem que ser respeitado, tem que ser valorizado e, na verdade, isso vai dar o tom da sessão fotográfica. A gente conversa sobre expectativas que cada um tem e aí eu traduzo essas expectativas em imagens. E a ambientação, a palheta de cores, o figurino, o cenário, tudo isso vai compor a atmosfera do set fotográfico. Isso é mágico, é uma coisa linda de ver nascer. Eu gosto de pensar que uma sessão fotográfica comigo é uma pequena aventura, porque a gente acaba descobrindo aquela autenticidade que a gente tem e que às vezes fica esquecida por algum tempo. As sessões de foto duram duas horas, mais ou menos. E pode ser na sua casa de São Paulo, pode ser na sua casa da praia, numa montanha, num barco. Vocês escolhem onde vocês querem ser fotografados. Ou então, as fotografias podem ser até num estúdio. Mil possibilidades, mil ideias, muita coisa para a gente fazer. Eu vou deixar aqui então o meu site, com os meus dados, para o caso de vocês se namorarem e estarem à frente das minhas câmeras. Música Música Música